Um, dois, três, quatro Logo, logo assim que puder vou telefonar Por enquanto tá doendo E quando a saudade quiser me deixar cantar Vão saber que andei sofrendo E que agora é longe de mim Você possa enfim ter felicidade Nem que faça o tempo ruim Não se sinta assim só pela metade Ontem demorei pra dormir E tava assim